Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa Manhã Viva, como é bom estar logo pela manhã na sua companhia. E hoje o nosso tema vai ser sobre um livro mais recentemente lançado pelo Sr. Padre João Luís Silva. Todos os caminhos vão dar a tua casa. Olha que tema bonito. Este livro é um tributo a Nossa Senhora. Através dele, 55 pessoas, reconhecidas por grande parte do público, dão a conhecer o seu testemunho com Maria. Esta obra convida-nos a percorrer uma viagem de fé através de diferentes partilhas e prefácio do Sr. Professor Marcelo Rebelo de Sousa. Mas antes de começarmos a falar sobre este belíssimo livro, quero convidar o Sr. Padre, desde já, muito bom dia. Bom dia, Sandra. É sempre um prazer e uma alegria estar aqui no programa Manhã Viva, contigo e também a todos os telespectadores da Canção Nova. Como eu estava a dizer, quero convidá-lo a iniciar o nosso programa com o momento de oração. E vamos então fazer a oração escrita pelo Sr. Arcebispo de Évora, D. Francisco Serra Coelho, que escreveu também para este livro. Mãe, pelas tuas mãos amorosas e ternas, aquelas que acolheram Jesus e o depositaram na manjadora do lém, que eu queira sempre ser pastor, com colo e ombros disponíveis, para contigo acarinhar e curar cada ovelha ferida, e depois dos primeiros socorros, levá-la ao teu filho Jesus, a fim de que ele cresça e eu diminua. Dá-me como mãe a arte de acolher e consolar. Ajuda-me a aprender a servir até ao fim, como João. Mãe, fica comigo na humildade e pobreza da minha casa, no meu coração, para que no teu sim eu me abra a beleza da misericórdia do Pai, revelada por teu filho na unidade do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu quero convidar o Sr. Padre a sentar-se na nossa salinha de estar e após esta belíssima oração, eu vou iniciar com uma frase, vou iniciar este programa com uma frase da contracapa deste livro, que diz assim, Este livro é um tributo à Senhora mais brilhante que o Sol, à Rainha de Portugal, que nesta pandemia acalentou no seu coração imaculado cada um de nós com o perfume do seu manto. Desse jardim temporal germinou este beijo escrito pela mão de várias figuras públicas da nossa sociedade, como um testamento que nos leva a contemplar, na oração, seu sorriso materno. É com esta homenagem a Nossa Senhora que inicio então aqui a nossa entrevista. Sr. Padre, seja muito bem-vindo de novo. E quero dar também as boas-vindas ao Sr. Manuel Aroca. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. O Sr. Padre já costuma vir aqui ao nosso programa, mas para quem nos está a ver de novo e não o conhece, quem é o Sr. Padre João? Eu sou sacerdote há 16 anos, sou natural de Chaves, sou transmontano, mas pertenço à diocese ou arquidiocese de Évora e sou parco numa bonita vila chamada Montargil, motorística. Tenho a responsabilidade também de ser o assistente diocesano da mensagem de Fátima, em Évora, e sou também assistente do Grupo da Imaculada e sou feliz porque sou batizado. Ainda bem. E o Sr. Manuel Aroca é o nome conhecido. Quem é o Sr. Manuel Aroca? O nome conhecido. Pronto, eu não sou de Chaves, sou moçambicano. Sim. Nasci ao termo chamado de Porta Amélia, hoje Pemba, que vive uma situação muito dramática, muito dramática, por isso o meu coração todos os dias está em lágrimas, não é? Porque passei tempos muito fantásticos e depois miúdo vim para Portugal e, enfim, olha, sou um peregrino de Fátima, converti-me, sou escritor e já escrevi algumas novelas e é esse o meu percurso, sou casado, tenho três filhos e também pertenço ao movimento da mensagem de Fátima, sou responsável pela parte da comunicação social. Sr. Manuel, como é que surge a sua ligação a Fátima e mais tarde a sua conversão? Pois, a ligação a Fátima, no princípio, lembro-me que era pela televisão, que nós víamos sempre as cerimónias, ouviu um canal e estávamos sempre à espera que houvesse um milagre, mas eu conhecia muito pouco de Fátima, mesmo tendo uma mãe, uma mulher santa, muito mariana, que lembro-me de ir lá a rezar o texto todos os dias, mas Fátima... Ah, não, e há uma coisa incrível, que era o jornal da voz de Fátima, que todos os meses apareciam lá em casa, era uma casa grande e eu, que era um grande corrécio, quer dizer, não ligava as coisas da igreja, o gajo estava afastado, mas lia sempre, por curiosidade lia sempre, é engraçado isso. E depois, pronto, e depois houve um dia, é uma história comprida, mas já casado, já com dois filhos, que senti um vazio espiritual muito grande, senti-me bastante infeliz e acontece que sou desafiado para fazer uma pregrinação a Fátima e pronto, e tudo muda. O Manuel é reconhecido pelos argumentos e também pelos livros que escreve. Qual a razão para, nos últimos anos, ter publicado três livros com os temas relacionados com Fátima? Lúcia, a última mensagem, Fátima no Mundo e Jacinta, a profeta. A profeta, Jacinta, é isso, é... De facto, quando peregrinei e caminhei para Fátima, dizia aqui o arcebispo aqui do nosso padre João, fazer uma comparação que acho... Mas pronto, caiu do cavalo, ou seja... Foi com o pau. Foi um bocado com o pau e... E é quando... É o que mais me enche o coração, mesmo nos momentos difíceis e nos momentos... E vivemos momentos difíceis, é o que me enche o coração a este amor da mãe, que me levou a Jesus, que me voltou a levar à igreja e os seus personagens, porque muitas vezes sou confrontado que isto é algo, assim, meio esotérico, mas é o contrário, isto é feito de personagens concretas e as grandes personagens são os pastorinhos e são histórias realmente fascinantes. E eu, dentro da minha... Do dom que Deus me deu, diz para multiplicar os talentos e tenho trabalhado essas personagens e não só outros também ligados à igreja e à fé e à evangelização, mas Fátima, para mim, até porque Fátima tem uma mensagem que... Sim. Como é uma mensagem universal e foi assim que nos conhecemos, o padre João e eu, e é uma mensagem para o mundo e eu acho que, não sei se por ter nascido em África, acho que tenho essa relação permanente com o mundo e acho que se estão a cumprir as profecias de fato. As profecias, é verdade. Senhor padre, o senhor tem várias obras publicadas, já nos trouxe aqui alguns... Livrinhos. Como é que surge este livro Todos os Caminhos Vão Dar a Tua Casa, em contexto? Este livro surgiu ano passado, em plena pandemia, no centenário de outra pandemia que foi a Pneumónica. Sim. Que teve 100 anos. E... Porque Deus também orienta as coisas e tem uma origem muito interessante. Ano passado, o senhor Dom Francisco Senra Coelho estava a fazer a visita pastoral a Campo Maior. E para que a visita tivesse um acompanhamento diferente, porque era o centenário da Marte da Jacinta, eu como assistente da mensagem de Fátima de Évora, pedi às irmãs Clarissas, de Lisboa, que emprestassem o último terço pessoal de Santa Jacinta Marte. Esteve aqui. Esteve aqui, é verdade. Esteve aqui. E precisamente, no dia 13 de Março, quando nós recebemos o terço e estava em Campo Maior, foi quando o país entrou em confinamento. Sim, é verdade. E o dia 13 de Março, ano passado, era o sétimo aniversário da eleição do Papa Francisco. E naquele momento tão doloroso para todos nós e tão desconhecido, porque ninguém sabia, ainda não sabemos ao certo o que é esta situação pandémica, eu lembrei-me de uma expressão do Papa Francisco, Maria dá-nos saúde, Maria é a nossa saúde. Eu lembrei-me que este tempo é um tempo também de dependência de Maria, ou seja, um tempo de dependência da mãe. E por isso, o meu olhar voltou-se para o Santuário de Fátima, como acontece tantas vezes, onde eu também, muitas vezes, descubro que o Santuário de Fátima, no Santuário de Fátima, eu descubro que o amor de Deus continua a ser a campainha da minha porta. E nós descobrimos isso na vida dos peregrinos, que aqui estão também. E comecei, mesmo durante a pandemia, passava algumas vezes no Santuário, apenas na capelinha, fazia as minhas orações, e as pessoas começaram a pedir ao Padre João, quando for a Fátima, reze para que esta pandemia passe, para que possamos voltar ao normal. Pois, entretanto, até houve a consagração ao coração de Jesus, ao coração de Maria, feita pelo Senhor Cardeal do António Marto, e isto envolveu-nos cada vez mais, que me surgiu a ideia de, porque estamos todos no mesmo barco, de pedir algumas figuras públicas da nossa sociedade, das várias áreas da nossa sociedade, que não tivessem medo de testemunhar o seu amor a Nossa Senhora, o seu amor a Maria. E, para mim, isso no início foi um pouco difícil, porque eu também não conhecia muita gente. Falei com a editora, que é a Paulo, e eles acharam a ideia também muito interessante. E depois, arranjei, posso dizer, arranjei três pastorinhas que me ajudaram imenso nestes contactos. Um deles foi aqui, o Manuela Arouca, tinha muitos contactos também a nível destas figuras públicas, a Fátima Lopes, que é também seu amigo, e a Maria José Pascoal, também atriz, também sou amigo. Então, conseguiram que eu fizesse estes contactos, e no início, até posso dizer, tínhamos a ideia de organizar 31 testemunhos, que era, para o mês de Maio, um para cada dia. Mas isto correu tão bem, tão bem, tão bem, que no final eram 54. Graças a Deus. E, naturalmente, foi algo tão bonito para mim, e para quem escreveu também, porque todas as pessoas que escreveram no livro, eu falei com elas, algumas pessoalmente, outras ao telefone, e vi que estávamos todos no mesmo colo. Todos procurávamos um colo de mãe para este momento de turbulência, podemos dizer, como quando nós somos pequeninos, e caímos, e vamos a correr para o colo da nossa mãe, eu percebi que Portugal, e posso dizer o mundo, voltou-se para este colo gigante, que é Fátima, em busca de conforto e de consolo. Daí o tema? O tema Todos os Caminhos Vão Dar a Tua Casa, tem a ver com um provérbio transmontano, que diz Todos os Caminhos Vão Dar a Minha Casa. É um provérbio transmontano. E eu, como sou transmontano, sabia-o também. Mas achei muito interessante que naquele momento, ano passado e este ano, todos os caminhos vieram para Fátima. E sobretudo foram os caminhos de dentro, os caminhos interiores, todos eles foram para Fátima. E nesses caminhos estávamos todos. Porque todos nós, muitas vezes, somos também um caminho para os outros. Eu até, há dias na apresentação do livro, que foi em Lisboa, partilhava quando eu era criança e vivia em Moçambique, o Manuel falava também de Moçambique há bocadinho, e eu lembro que da casa onde vivia eu avistei uma aldeia de africanos, que são compalhotas. E tive medo de lá ir, porque estava sozinho, eu tinha seis anos, e disse, como é que vou fazer? Mas senti-me com coragem e fui, e fui até lá. E quando cheguei a essa aldeia fiquei muito contente, porque me senti um valente, não é? Um super-homem, não é? Eu fui sozinho até aqui. Só que quando cheguei lá e fiquei encantado, com as palhotas, o lume no chão, surgiu algo que me preocupou muito, a que eu já não sabia voltar para casa. E então, naquela altura, eu lembrei-me do colo da minha mãe. A minha casa era o colo da minha mãe. Ela até certamente podia ficar triste comigo ou até arralhar-me, mas era no colo dela que eu queria estar. Quando estava com medo, era no colo dela que eu queria estar. Então, eu lembro-me que encontrei uma colega de escola, a Matilde, que nunca mais vi, e perguntei-lhe qual era o caminho para a casa, para a escola. E ela levou-me para a escola e eu da escola já sabia ir para a minha casa. E este livro faz-me lembrar isto, porque naquela altura a Matilde foi um caminho na minha vida porque me levou à escola e eu da escola já sabia ir para casa. E eu penso que nos caminhos de Fátima nós também nos tornámos um caminho. Sim, nos tornámos um caminho e somos agraciados porque temos aqui um colinho de mãe sempre pronto para nos acolher. Manuel, em que momento da sua vida é que entra o movimento da mensagem de Fátima? Olha, vinha do Carmel de Coimbra exatamente quando se estava, primeiro estava-se a pensar fazer um, estava-se a pensar e continua-se a pensar fazer uma série baseada na história da irmã Lúcia e estava, e vinha de lá, parei aqui em Fátima, que faz sentido, não é? Sim. E o Nuno, a Manuela anda aqui, não sei o quê, no carro, disse, quero-te convidar para fazeres parte do movimento da mensagem de Fátima e eu disse logo que sim, olha, fui um bocado como aos pastorinhos, nem pensei muito e realmente trouxe-me muitos frutos nesta caminhada e na, e pronto, e numa fase até difícil da minha vida, fui muito bem aqui acolhida em Fátima, mas foi um sim que não foi pensado e aí depois comecei este trabalho e tem sido, tem tido momentos muito bons a nível do jornal da voz de Fátima e também fizemos um teatro que acho que correu muito bem que foi o do Francisco e foi isso e agora está-se a preparar um livro que até tivemos aqui a gravar na Canção Nova também sobre a história do movimento da mensagem de Fátima. Manuel, como é que se sentiu ao receber este desafio do Sr. Padre João para a redação deste livro? Não, eu senti uma ideia que achei logo uma ideia muito boa, quer dizer, o Padre João, nós temos uma relação de amizade muito forte e nasceu exatamente de um documentário que nós fizemos aqui com o apoio do Santuário e também da RTP que foi a devoção de Fátima no Mundo. Sim. E o Padre João foi dos padres que logo acolheu muito bem esse projeto e logo entrou em contacto connosco, com a minha mulher e comigo e nasceu uma amizade muito grande que tem dado muitos frutos a outros níveis, em Cama Maior, com Santa Maria Triste. O Manuel já apresentou alguns livros meus também já em Lisboa. E a partir daí, pronto, o Padre João, eu achei essa ideia inicial era a tal dos para cada dia e achei na fase em que estávamos que isso fazia todo sentido e se formos ver alguns testemunhos, quer dizer, todos têm os seus méritos e a diversidade. Isso é muito incrível e depois há testemunhos ali que são que nos levam as lágrimas aos olhos. E depois, pessoalmente, foi a questão da lastrada, a história da mãe, sou muito marcado também pela minha mãe e também me converti através de Maria, por isso Deus nisso criamos esses mimos. Sim. Sr. Padre, qual e por que escolheu a sequência dos testemunhos que se encontram neste livro? Eles estão por ordem alfabética, tinha que ser assim, não podia fazer de outra maneira e depois tentei também que nas várias áreas da sociedade houvesse uma representação e isso às vezes é que era mais difícil até ver alguma figura pública, mas eu costumo dizer Nossa Senhora orienta e as pessoas foram surgindo umas atrás das outras e conseguimos que realmente o resultado fosse muito bonito. Acho que Nossa Senhora queria muito que este livro saísse. Eu acredito que também sim. Sr. Padre, este livro é dedicado a quem e porquê? Este livro é dedicado a todos os filhos de Nossa Senhora que somos todos. Sobretudo é um tributo à Nossa Senhora como está na contracapa porque Portugal tem essa marca logo desde a origem de ser muito mariano e foi por isso mesmo que até o prefácio é feito pelo Presidente da República que fala em nome de todos os portugueses nem fala em nome pessoal e ele até gostaria de falar em nome pessoal mas pedimos que fosse em nome de todos os portugueses e se há um país mariano e eu lembro a primeira vez que São João Paulo II veio a Portugal e ele disse ainda em Lisboa estou muito feliz por estar em terra de Santa Maria e então vemos que este livro representa um pouco todos os portugueses há esse cântico que todos nós sabemos e sobretudo cantamos no mês de maio onde houver portugueses tu serás o seu amor eu costumo dizer aqui e fora de Portugal onde houver portugueses haverá sempre um grande amor que é a mãe de Jesus a fé nunca desaparecerá do coração dos portugueses e há acho que há um carinho especial nós não podemos dizer isto assim mas há um carinho especial do céu para Portugal e eu sinto isso eu sinto isso e penso que é até por isso que nós temos Fátima não é? é verdade Manuel geralmente as pessoas como o Manuel têm muitos a fazer onde é que arranjas tempo para Deus não eu não tenho assim tantos a fazer como isso estou estou numa fase já não sou já sou um duplo vacinado ou seja já tenho 66 anos e estou numa fase de começar de novo estou a apresentar projetos e e a vida todos os dias é um desafio pensava que tinha que me acomodar mas não e e não quer dizer às vezes brigo com Deus seguir vou-me confessar mas todos os dias desde que me converti aqui a caminhar acho que a conversão é diária mas mas desde que fiz esta prevenção em 1997 não me lembro de um dia que não tenho arrasado o terço todos os dias por isso sou dedico a dedico a Deus sim é um terço a oração quer dizer tenho tempo para Deus e não só e quando estou a trabalhar muitas vezes as músicas que ponho gosto muito de ouvir os salmos como no fundo também como a vida de monge etc não me importava às vezes passar uns tempos se não me esteve nós aqui na Canção Nova dizemos que nós rezamos ao ritmo da vida é aquilo que acontece no seu dia a dia essa oração ao ritmo da vida é um bocado é um bocado pronto a fase em que em que me sinto mais mais alegre e esqueço e outras fases mais triste e também me esqueço é engraçado ver estas duas senhor padre todos os testemunhos deste livro deverão ser magníficos e devem tocar os corações há bocado o Manuel falava que até nos arrancam lágrimas dos olhos fala-nos de alguns testemunhos deste livro inclusive é da doutora Branca da Fernanda Serrano da Filomena Teixeira entre outros pois olha se todos eles revelam este amor à Nossa Senhora o de Manuela é um texto belíssimo estes textos revelam realmente um caminho que cada um deles fez com Deus a partir deste amor à Nossa Senhora o da doutora Branca é muito interessante porque a doutora Branca conviveu muitos anos com a irmã Lúcia e até amiga de nós também amiga de Manel a doutora Branca em criança teve conhecimento de Fátima como todos nós tivemos ficou encantada fascinada por Fátima depois foi crescendo entrou na universidade estudou medicina tornou-se médica e ela aí revela que se afustou um pouco das coisas de Deus outras coisas se calhar a sua profissão tomou o primeiro lugar na sua vida e ela conta que uma altura estava no seu consultório já ao fim do dia e eu bater à porta e ela até pensava que era mais algum doente e dizia a ela eu estava muito cansada de ter atendido tantos pacientes e era um doutor Miguel que foi bater à porta e que lhe pede se ela quer ser médica assistente da irmã Lúcia e ela revela no testemunho como se fosse chorar e diz está a perguntar a um cego se quer ver se quer ver e é interessante que o testemunho da doutora Branca revela-nos isto a fé também se pega e apega também a fé também se pega e apega porque Deus escolheu a irmã Lúcia a doutora Branca para cuidar da irmã Lúcia e no final a doutora Branca diz que foi a irmã Lúcia que cuidou dela que cuidou dela interiormente o que eu disse trouxe ela disse eu era uma ovelhinha perdida trouxe-a outra vez à igreja trouxe-a a Deus e por isso que este testemunho é belíssimo e depois nós podemos imaginar o contacto que ela acompanhou a irmã Lúcia até ao final da vida as histórias e a mensagem que a irmã Lúcia terá incutido no coração da doutora Branca que deve ser algo maravilhoso e que marcou a vida para sempre por isso penso que este testemunho é um testemunho que marca muito as pessoas o da Fernanda Serrano eu pessoalmente não conheço o Manel conhece eu falei com ela ao telefone foi extremamente simpática é uma história de vida porque todos a gente sabe que ela teve um problema grave nocológico quando ela faz os tratamentos e ao final de fazer os tratamentos descobre que está grávida e há aqui um jogo a vida optar ou não optar pela vida que ela traz dentro de si e estas decisões nunca são fáceis temos que dizer assim e ela hesitou muito e o que eu acho muito bonito é que ela antes de tomar uma decisão pediu a um grupo de amigas que também são atrizes que se juntassem a ela e que rezassem que rezassem juntas e a oração era colocando nas mãos de Nossa Senhora com a evocação de Fátima e a partir daquela oração em conjunto ela toma uma decisão a minha filha para nascer e nasce e é Maria Luisa e o que acho muito interessante é que a França Serrana era batizada e a partir deste testemunho ou desta graça e é um testemunho também ela pede o batismo e hoje é um testemunho também de amor a Nossa Senhora por isso está neste livro é um testemunho de vida é verdade a Filomena eu quando falo da Filomena também me emociona porque a Filomena é uma das mães que Portugal conhece e eu conheci a Filomena uma mulher bonita e é mas uma mulher alegre bonita e hoje vemos que é uma mãe em frangalhos podemos dizer assim uma mãe triste eu conheci o Rui Pedro e eu tive uma vez com ele aqui em Fátima também e quando lhe pedi para escrever e ela disse-me logo que sim que falamos ao telefone e ela depois enviou o testemunho e ela às vezes sente uma aridez de Deus nisto nós entendemos por passar muitos anos e o seu grande conforto é o colo de Nossa Senhora e uma das coisas que ela diz no testemunho que eu acho muito bonita às vezes o que a conforta a olhar para Nossa Senhora da Piedade ou a Pietá é que Nossa Senhora tem o seu filho morto nos braços e ela então imagina isso que naquele colo de Nossa Senhora onde está um filho que sofre que deu a vida também está o seu filho e ela até umas vezes diz ó Padre João eu sei que do colo de Nossa Senhora nunca ninguém o tirou ele está lá e por isso são testemunhos que marcam e às vezes as pessoas é que diz ó Padre João o livro o da Filma faz-me sempre chorar e nós entendemos esta situação é por isso que eu digo este livro é uma oração este livro é uma oração porque fala da vida das pessoas com o céu e aí são testemunhos de fé são testemunhos de fé e que nos ajudam a perceber como às vezes quando nós olhamos para as pessoas o que está dentro delas é tão grande e tão profundo e eu por exemplo nestas figuras públicas que só conhecia algumas delas não conhecia muitas eu nunca imaginava que havia nelas uma profundidade de fé e de amor a Nossa Senhora e de amor à Igreja que nós só conhecemos porque o escreveram não é? Sim porque o escreveram Manuel muito rapidamente que a primeira parte está quase a chegar ao fim as coisas boas é assim é verdade é verdade qual foi o testemunho que mais lhe tocou no livro? Foi o da Fernanda Serrano já tinhas partilhado isso também isso eu disse logo telefonei logo ao padre sem te exprimor para os outros sim, claro há testemunhos incríveis porque eu conheço já escrevi tive o prevaleza de escrever para a Fernanda Serrano para dois ou três personagens e e tocou muito e surpreendeu sim sim, sim é um testemunho pelo que ouvi dizer muito surpreendente Manuel a primeira parte do nosso programa está mesmo na reta final uma mensagem para quem nos acompanha lá em casa que reze o texto todos os dias e que pronto e que é isso não perder a fé termos este amor à mãe não tenho muito mais para dizer e ter fé e esperança que as coisas vão melhorar não estão fáceis estamos a ver tempos proféticos pode ser polémico mas é mas Fátima também não escondeu isso ou pelo menos os escritos da irmã Lúcia Fátima não é passado ela é presente e é futuro que nós possamos recorrer a este colinho de mãe que sempre nos acompanha que sempre nos acolhe e ficou este apelo que veio de Nossa Senhora rezo ter-se todos os dias vamos para a segunda parte do nosso programa vamos para um brevíssimo intervalo muito bom dia estamos na segunda parte do nosso programa Manhã Viva assim que chegou agora e que ligou a sua televisão seja muito bem-vindo hoje o nosso tema é um tema muito especial fala sobre um livro que tem o tema todos os caminhos vão dar a tua casa e vou começar esta segunda parte com um excerto que diz assim assim solicita mais uma vez deixeste à terra e foi então que senti a tua mão amiga e maternal tocar-me no ombro levantei o olhar e vi-te eras tu a mãe bendita a dar-me a mão e a indicar-me o caminho os teus lábios descerraram-se e o doce timbre da tua voz restitui a luz e a paz à minha alma aqui estou pela sétima vez vai segue o caminho por onde o Senhor Bispo te quiser levar essa é vontade de Deus centenário da sétima aparição Nossa Senhora à Irmã Lúcia na Cova da Iria a 15 de junho 1921 e hoje o tema do nosso programa é sobre o livro Todos os Caminhos Vão Dar a Tua Casa escritas escrito pensado porque tem muitas pessoas que escreveram aqui pelo Padre João organizado pelo Padre João na primeira parte tivemos aqui o Manuel Arouca mas hoje aqui na segunda parte temos o Nuno Miguel Prazeres que é diretor do Secretariado Internacional do Apostolado Mundial de Fátima seja muito bem-vindo ao nosso programa muito obrigado é um gosto Nuno Miguel como viu na primeira parte sempre perguntamos às pessoas para se apresentarem quem é o Nuno Miguel sou essencialmente um homem de família pai de três filhos o Alexandre o Bernardo e a Clara casado nasci numa pequena aldeia boleiros nos arredores de Fátima fiz a minha formação em Portugal e em alguns países pela Europa e estive também em Moçambique como um missionário leigo durante dois anos e depois Nossa Senhora agarrou em mim e trouxe-me novamente para Fátima para poder servir este movimento que é o Apostolado Mundial de Fátima que atualmente coordeno Nuno há alguém na sua família que tem um testemunho bonito com os pastorinhos fale-nos desse testemunho a minha família está intimamente ligada à história das aparições de Fátima de maneira particular o meu avô paterno o avô Manel que à altura das aparições tinha 13 anos era vizinho dos pastorinhos conheciam-se brincavam juntos guardaram o rebanho muitas vezes e tive este privilégio de poder ainda passar muito tempo com o meu avô gostava imenso de ir à sua casa sentar-me ao seu lado ouvir as suas histórias aliás o meu avô na brincadeira dizia muitas vezes não compreendo porque é que eu não vi Nossa Senhora eu estava sempre com eles e dizia-me assim se calhar eu não era tão bom quanto eles mas eu na verdade conhecendo o meu avô sei que ele tinha um coração tão bom e apesar de não ter visto Nossa Senhora foi como se a tivesse visto porque viveu a sua vida toda de entrega e também cumprindo aquilo que foram os pedidos Nossa Senhora em Fátima e esse meu avô que faleceu com a bela idade de 94 anos no dia 13 de outubro de 1917 estava presente na covadeiria e assistiu ao milagre do sol que bonito o Nuno tem o privilégio de ser secretário do movimento Exército Azul Nossa Senhora conhecido como apostolado mundial de Fátima fale-nos um pouco deste movimento diria que para além de ser um privilégio é uma grande responsabilidade estar a trabalhar inserido neste movimento que é internacional o apostolado mundial de Fátima tem como missão primeira levar a mensagem de Nossa Senhora além fronteiras a todo o mundo no fundo somos essa voz de Fátima nos quatro cantos do mundo e aquilo que fazemos é ajudar as pessoas aquelas que pertencem ao movimento e todas as outras que tenham desejo em aprofundar mais a mensagem de Fátima ajudá-las a viver na sua vida diária aquilo que Nossa Senhora veio trazer aqui através de três pequenas crianças o convite à oração à conversão à entrega à doação no fundo a sermos melhores naquilo que fazemos para poder também dar louvor e glória a Deus e no fim merecermos então essa vida eterna que todos desejamos Senhor Padre vou-lhe lançar um desafio quer dizer até a minha que escreveu aqui são cinco testemunhos cinco para o senhor escolher aqui no livro que o tenham marcado profundamente ou que acho que devem ser falados aqui no programa pois todos eles acredito que seja difícil todos eles são muito fortes todos eles são muito bonitos e é muito difícil estar às vezes a retirar alguns mas naturalmente falava daqueles três que tocamos ao bocado também da doutora Branca da Feranda Serrano e da Felimana Teixeira posso dizer que há um logo primeiro que é da Madre Sofia que é a prioriza do Carmelo de Coimbra a história dela a mãe dela engravida três vezes e não consegue avançar com a gravidez e a quarta gravidez é a Madre Sofia parece que Nossa Senhora tinha escolhido aquela criança para a vida religiosa e foi um testemunho que quando li também me marcou muito o testemunho há outro que é o do Fernando Santos igual estamos numa época que falamos muito por causa da viola do Fernando Santos o Fernando Santos tem algo muito importante para ele Fátima traduz-se numa palavra que é silêncio vir a Fátima a encontrar-se com Deus no silêncio e o que faz vir à capelinha das aparições é o silêncio da capelinha e diz-me muito porque as grandes decisões da minha vida foram tomadas no silêncio e quase sempre foram tomadas ou na capela ou diante do Santíssimo ou então num santuário aí que às vezes descubro onde Deus me quer e para onde devo ir também e por isso esse testemunho também me tocou profundamente porque o mundo nos dias de hoje tem muito ruído e às vezes falta o silêncio não só o silêncio exterior mas sobretudo o silêncio cá dentro o silêncio interior e por isso identifiquei muito também com este testemunho depois há o testemunho que eu também achei muito interessante que é um ator e que todos nós temos um carinho muito especial que é o Rui de Carvalho que também escreveu e eu fiquei com muita curiosidade quando recebi o testemunho dele o que é que ele vai dizer e ele tem uma paixão por Fátima também esse call de mãe como nós dizemos e ele diz quando venho a Fátima venho sempre para agradecer e eu penso muitas vezes Fátima recebe milhões de pessoas na sua história recebeu milhões de pessoas se calhar 90% vem para pedir é verdade e há quem ainda venha só a Fátima para agradecer e isso mostra que há um relacionamento com o céu com a mãe de Jesus porque há uma coisa que eu costumo dizer que é devoção a Nossa Senhora é gostar e a outra é amar a Nossa Senhora amar a Nossa Senhora é estar lá sempre é estar ao lado é dar e receber também é amar como se ama a Nossa Mãe exatamente é isso e olhar para ela como mãe olhar para ela como mãe e o testemunho dele um homem com mais de 90 anos estou como isso como é que um homem com 90 anos quando vai a Fátima e vem várias vezes o vou para agradecer gostei muito há outro também que eu achei muito interessante porque me relembrou também um bocadinho a minha história que é do cantor Marco Paulo Marco Paulo diz eu tenho duas mães eu senti sempre isso também eu tenho a minha mãe que já está junto de Deus e eu tenho a mãe de Jesus e ele termina de uma forma muito bonita da minha mãe terrena eu tenho uma saudade eterna da minha mãe espiritual da mãe de Jesus eu tenho um amor eterno e quando ele me escreveu isto e eu recebi depois falei com ele eu disse eu sinto isto também realmente estes dois amores e nele até tem um sentido diferente porque ele tem uma canção e tem dois amores e não indo por aí mas estes dois amores tendo a mãe a nossa mãe eleva-nos sempre à mãe de Jesus também e foram estes dois estes testemunhos todos eles mas este o do Nuno como também profundamente como o do Manoela Arouca mas depois o do Nuno olhar para além do muro eu disse depois eu mandei-lhe uma mensagem emocionou-me porque eu muitas vezes me vi também sentado no muro olhar para o lado de lá pegando aí no testemunho do Nuno fale-nos do seu testemunho que está aqui neste livro ah, eu quero ouvir é um testemunho singelo na medida em que começa precisamente com esse título sugestivo e até metafórico para lá do muro que remete para o muro do quintal dos meus avós que ainda existe e talvez essa memória remota da minha infância uma das primeiras seja mesmo essa de estar ali sentado nesse muro a ver passar os peregrinos que se dirigiam para o Santuário de Fátima principalmente à volta do dia 12 13 dos meses de maio a outubro e este para lá do muro que para mim serve também para mostrar que muitas vezes ficamos fechados ou escondidos por trás dos nossos muros e não temos horizontes largos Nossa Senhora na minha vida e eu faço neste testemunho uma leitura crente naquele que tem sido o meu percurso de vida até ao presente foi aquela mãe aquela presença que me abriu horizontes e me convidou a não estar simplesmente escondido ou sentado à espera que as coisas aconteçam e por isso aquilo que eu depois partilho com os leitores é exatamente isso é que o estar ali naquele muro ao ver passar os peregrinos que se dirigiam ao Santuário de Fátima e eu como uma pequena criança que ainda não percebia muito bem o que é que estava a acontecer à minha volta que me sentia assim seguro na minha aldeia pelos caminhos da serra não ia longe nem os meus pais me permitiam que viesse até ao Santuário de Fátima nesses grandes dias ao mesmo tempo era interpelado e até isto já é uma reflexão depois do próprio testemunho junto a esse muro existia também um poço que existe ainda na casa do meu avô e muitos dos peregrinos abrandavam o seu passo e pediam um copo de água certamente sem o saber quando eu ou o meu avô que estava ali ofereciam este copo de água no sentido tão bíblico não é? tão bonito no fundo estávamos também já a fazer a experiência da doação da entrega do serviço que agora anos mais tarde percebo que tem sido tão útil porque é toda uma vida também dedicada a servir os irmãos e na verdade estar ali nesse muro ouvir as histórias do meu avô que tinha tido um contacto tão próximo tão amigo dos pastorinhos certamente Deus estava a trabalhar já em mim tanto é que anos mais tarde como digo aliás no meu testemunho fui também interpelado por uns missionários que passaram pela aldeia missionários por sinal que pertenciam a uma congregação mariana os missionários da consulata uma vez mais a presença da Nossa Senhora e a partir daí alargaram-se horizontes porque acabei também por fazer esse caminho com estes missionários durante alguns anos a viver também a missão em África anos mais tarde e sempre como eu digo aqui e gosto de referir isso sempre longe ou perto tendo a mãe muito presente sentindo que mesmo estando longe deste local tão importante para nós portugueses e para o mundo inteiro Nossa Senhora apareceu e nos confiou uma mensagem que continua tão atual hoje como era há mais de 100 anos atrás senti que nesses países por onde andava com as pessoas que conhecia e que também me interpelavam era Nossa Senhora sempre a guiar-me e por isso ainda hoje e depois agora como secretário do Apostolado Mundial de Fátima sinto que tudo isto faz parte desse grande plano que Deus tem para cada um de nós de nos encontrarmos e Nossa Senhora serve precisamente tem essa missão de nos aproximar de nos levar através do seu coração leva-nos ao coração de Jesus e penso que foi assim que ela fez comigo continua a fazer comigo e continua a fazer aliás com todas estas pessoas figuras conhecidas do público em geral mas de tantos peregrinos anónimos que vêm a Fátima que vêm a Fátima e permite-me que faça também esta metáfora uma vez mais para lá do muro gosto particularmente do santuário porque é um recinto aberto sem grandes muros onde cada pessoa pode entrar pode aproximar-se desta bela imagem da mãe e ali rir chorar abrir o seu coração olhos nos olhos deixar-se interpelares e sair daqui muitas vezes sem aqueles muros ou aquelas barreiras que traziam que apertavam o coração sair daqui com essa confiança para voltar à vida aos caminhos da vida e dizer esta é a minha mãe que me acompanha e que como dizia o Papa Francisco temos verdadeiramente uma mãe não estamos sós acompanham-nos ao longo da vida sinto isto assim foi isso que tentei partilhar também de algum modo com os leitores através deste testemunho de vida que é o testemunho de alguém que se sente muitas vezes mas que se senta muitas vezes no regaço desta mãe que dá conforto que consola mas que também interpela também exige como uma boa mãe não deixa simplesmente que façamos o caminho por conta própria mas guia-nos é este imaculado coração que nos acolhe que nos refugia e que triunfa porque quando nós vimos a Fátima quando vamos ali aos pés de Maria nós quando voltamos para as nossas casas o coração imaculado dela realmente triunfou na nossa vida porque nós voltamos diferente o triunfo do coração de Maria é o bem não é? sim e todas e eu costumo dizer até para fazermos o bem temos que aprender ninguém nasce ensinado e no coração de Maria o primeiro coração aberto à vontade de Deus nunca nenhum coração na história da humanidade foi tão preparado e tão aberto à vontade de Deus nós percebemos que nesse coração que está aberto a todos os filhos eu há dias ouvia uma religiosa que era a Maria Amélia que depois da apresentação do livro mandou-me um texto que é uma oração e tinha uma expressão que eu fixei e que disse eu sinto isto e ela dizia todos nós precisamos de um coração de mãe que saiba guardar a ternura de Deus e reparti-la não importa a quem e é isso todos nós o coração imaculado de Maria isto guardou a ternura de Deus e reparta com todos os filhos não importa a quem e é por isso que mesmo neste testemunho neste livro estão dois testemunhos de duas pessoas não batizadas duas figuras públicas que eu quando pedi o testemunho eu não sabia só sou depois que é o Cláudio Ramos e que é a Joana Vasconcelos e eu achei muito interessante por exemplo o Cláudio Ramos como apresentador ele teve outro programa televisivo como nós temos conhecimento ele tinha o cuidado das segundas-feiras vir sempre a Fátima não sendo batizado agradecer a Nossa Senhora porque ele viu em Maria a maternidade a sua mãe também a mãe que ele teve lá em casa mas aquela mãe que era a mãe de todos e tinha a necessidade de vir com a mesma coisa para agradecer agradecer aquilo que ele sempre quis que era realmente a comunicação social e que estava a acontecer eu acho que isto é é de uma grandeza extraordinária do amor de Deus que toca todos os corações e a Joana Vasconcelos eu acho muito interessante que ela descobriu o amor a Nossa Senhora a partir da sua maternidade quando ela é mãe ela percebe quem é Nossa Senhora porque Nossa Senhora é mãe também eu costumo dizer se na lua houvesse gente Nossa Senhora ia lá porque todos nós precisamos de bem todos somos filhos quando olho para estes testemunhos de pessoas até não batizadas e tantas haverá vemos que Nossa Senhora é a mãe de todos a Nossa Senhora vai ao encontro de todos os seus filhos e penso que isto torna realmente o livro ainda muito mais bonito sim e é bonito ao olhar para estes testemunhos que há um ponto em comum é a Nossa Senhora e vem reforçar aquela mensagem que o Papa Francisco quando veio aqui nos disse temos mãe como o Nuno bem disse há bocado e são figuras públicas acho que também é importante tantas pessoas saberem destas figuras públicas que existem figuras públicas têm essa experiência com Nossa Senhora e que Nossa Senhora é para todos eu penso que foi uma ousadia até porque isto expõe expõe em primeiro lugar quem lê diz olha aquela pessoa ama Nossa Senhora não tem vergonha de dar a cara e se dizer o seu assim e as pessoas que escreveram também se expuseram porque estava tão eu sei que alguns testemunhos eram muito pessoais as pessoas nunca pensaram partilhar era deles mas como era para um livro que revelava este amor de Deus que nos vem e que nos é transmitido por Nossa Senhora o quiseram fazer então eu digo estamos todos no mesmo colo é que dizemos há bocadinho está no livro também eu sinto isso o nosso ADN então nós estamos no ADN mas o nosso ADN tem o silêncio de Maria é verdade que se experimenta na simplicidade da fé na fé que se partilha na fé que se dá na fé que nos faz crescer e na fé que gera comunhão é por isso que estamos aqui tantos neste estúdio tantos quanto todas as normas têm que ter sim, sim mas isto gera comunhão isto gera comunhão porque há humildade da fé sabendo que Deus é que é realmente aquele que cuida aquele que está acima de todos costuma-se dizer que todos os caminhos vão dar a Roma podemos dizer que todos os caminhos vão dar a Fátima não, não todos os caminhos todos os caminhos vão dar a Fátima todos os caminhos vão dar a Deus e Deus permite que por vezes façamos alguns desvios é isso também que muitos nos revelam o processo de conversão é um processo contínuo sim e há quem comece logo desde o batismo a perceber muito bem estas coisas de Deus há outros que têm que fazer um longo percurso até depois voltar mas Deus permite isso e certamente Nossa Senhora no nosso caso para quem é crente e para quem tem esta devoção mariana este amor a Nossa Senhora percebemos que ela está sempre ali presente muitas vezes nesse seu silêncio de mãe outras vezes um pouco mais com mais motivação e fazendo-se mais presente pode ser através de uma prenação a pé pode ser através da leitura de um livro como este vai tocar esse coração e vai dizer-nos eu quero-te eu preciso de ti Deus precisa de ti queremos todos de mãos dadas colaborar e por isso é que na verdade os caminhos da nossa vida diferentes como são certamente vão todos dar ao colo da mãe poderá não ser só em Fátima há tantos santuários domésticos onde nos encontramos com a mãe de Deus com a mãe de Jesus Cristo há tantas formas de lá chegar mas sim é verdade eu disse logo ao padre João que tinha gostado muito deste título escolhido porque são testemunhos de vida e as nossas vidas têm altos e baixos são percursos por vezes difíceis mas ter esta certeza e essa é a palavra comum eu acho que não fiz esse exercício o padre João provavelmente também não o fez mas se fôssemos contar quantas vezes aparece a palavra mãe neste livro aparece em todos aparece em todos portanto aqui mostra que é este é este elemento comum transversal a todos os testemunhos é a mãe e é uma mãe não se pode ficar indiferente a mãe chama recordo-me quando era criança mesmo junto da minha mãe quando não me portava tão bem sim porque não me portei sempre bem quando não me portava sempre bem a minha mãe chamava-me e eu às vezes ficava assim escondia-me ficava em silêncio mas a verdade é que mais cedo ou mais tarde teria que enfrentá-la teria que ir lá e com Nossa Senhora é assim mesmo ela tem paciência ela espera podemos cometer os nossos erros podemos andar um pouco mais distantes querer fazer as nossas próprias experiências de felicidade muitas vezes longe desse colo mas ela está lá e é isso que se experimenta aqui também em Fátima ela está ali sempre à nossa espera de braços abertos os peregrinos sentem esse calor esse amor quando vêm e se sentam ali na capelinha das aparições e não se cansam de olhar para o rosto da Nossa Senhora perdemos até a noção de tempo eu costumo dizer isto que em Fátima perde-se a noção de tempo porque deixamos-nos abraçar pela mãe e quando estamos no colo da mãe mesmo da nossa mãe não queremos sair vejam como são as nossas crianças que quando se agarram à mãe principalmente se tiverem uma pequena dor dali não querem sair e essa é a experiência que fazemos e os caminhos vão todos dar a ela nesse sentido O nosso programa é rápido é muito rápido já está mesmo na reta final uma mensagem para quem nos está a acompanhar lá em casa Eu diria que pegando novamente no título do meu testemunho para lá do Muros deixaria este desafio a todos aqueles nossos telespectadores aqueles devotos da Nossa Senhora para que saibamos na nossa vida naquilo que são também os nossos compromissos olhar mais além não ficarmos por vezes apenas fechados no nosso conforto ou no nosso egoísmo naquilo que já temos mas saber que Nossa Senhora conta connosco porque podemos dar mais dar um pouco mais ir para além do muro recorda até ainda se tiver um minutinho aquela história do pequeno Francisco que aconteceu em Alustrela quando um grupo de pessoas veio para se encontrar com os pastorinhos queriam conversar com eles e colocaram a Lúcia e a Jacinta em cima do muro e o Francisco escapou não quis ir para cima do muro e ficou ali entretanto duas senhores que não conseguindo falar com a Lúcia e com a Jacinta aproximaram-se do Francisco queriam-lhe pedir uma graça e o Francisco convidou-os a rezar e ajoelhou-se e ali ficaram a rezar até que a certa altura também as outras pessoas se aproximaram do Francisco e ficaram a rezar penso que a mensagem aqui é essa que gostaria também de partilhar com os telespectadores é que por vezes não precisamos deste palco do pedestal precisamos sim de saber também ajoelhar-nos em oração convidando também os nossos irmãos e as nossas irmãs a rezar-se porque essa união à volta de Nossa Senhora esse cenáculo também ajuda-nos depois a sermos melhores cristãos e fica assim esse desafio seja através das palavras que ficam registradas num livro mas essencialmente através daquilo que fazemos do nosso dia-a-dia que saibamos também abrir o nosso coração levar esse conforto que é sempre o conforto de Deus através da sua mãe Maria para que possamos evangelizar levar essa boa nova de Jesus e semos todos mais felizes pode João eu tenho hábito sempre dizer Nossa Senhora tem os braços muito grandes que abraçam o mundo e Nossa Senhora como abraça o mundo acolhe-nos e em nome de Jesus envia-nos também eu tenho sempre também o hábito de dizer que onde está um necessitado um pobre aí está Nossa Senhora para nos mostrar Jesus porque Jesus está nas pessoas que nós encontramos todos os dias desde o porteiro da nossa porta à pessoa que encontramos na padaria às pessoas que vemos pela rua aí está Jesus também quem ama Nossa Senhora tem essa facilidade em olhar à sua volta e encontrar nas pessoas e na vida a presença de Jesus a presença de Deus por isso eu também gosto de muitas vezes imaginar todas as vezes que estendo a minha mão encontro sempre alguma para assegurar esta mensagem também com estendermos a nossa mão Maria ajuda-nos também a perceber que há lá outra que espera por nós quero agradecer a vossa presença no nosso programa os testemunhos e a inspiração para este livro acho que foi fantástica e assim que está aí em casa saiba que Nossa Senhora está presente na sua vida temos mãe como disse o Papa Francisco e ela aponta-nos para Jesus obrigada por estar sempre connosco até ao próximo programa se Deus quiser se gostou deste programa clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios se ainda não subscreveu o nosso canal do Youtube faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades caral Castina no porque não par